Essa música é boadão, as meninas quando vem, e no facebook tá falando O MCB tá pagando de marinha, mas sabe por que? Eu dei um recadinho pra vocês Não é de mal mesmo, não é de mal mesmo, sabe que tá fomando, sabe que tá fomando Não é de mal mesmo, não é de mal mesmo, sabe que tá fomando, sabe que tá fomando Não é de mal mesmo, não é de mal mesmo, sabe que tá fomando, sabe que tá fomando Os bico fica olhando, fica só impressionado, fica só falando assim, os moleque é enjoado Sabe por que? Sabe por que? Não é de mal mesmo, não é de mal mesmo, sabe que tá fomando Sabe que tá fomando, sabe que tá fomando, sabe que tá fomando Sabe que tá fomando, sabe que tá fomando É de mal mesmo, de costume, fechou, finalizou, é nóis É nóis, amo vocês demais